Aula Mecânica para Microscópios Para iniciarmos o entendimento de como funciona a parte do mecanismo de um microscópio, primeiramente se faz necessário o conhecimento de suas peças e essas serão obtidas através de suas dimensões. Essas dimensões ou tamanho e formas podem e devem ser medidas e para fazê-lo também temos de conhecer profundamente as ferramentas de calibração e ferramentas de medida. A mecânica e os mecanismos dos microscópios são de precisão, iguais a de um relógio mecânico e suas ferramentas também se faz necessárias serem de precisão. Haverá situações que essas peças mecânicas se desgastam ou quebram. Em várias condições essas não existem mais no mercado. Ou seu valor de compra se torna inviável ou inacessível. Para resolver esse impasse, iremos aprender a medi-las e compreender o seu funcionamento para numa posterior fabricação. Observe que, quando não existe uma determinada peça, eu posso, de certa forma, pedir para que ela seja fabricada. Ou por um torneiro mecânico ou até pelo próprio fabricante e esse me pedirá as suas dimensões. Para que eu possa repassar estas dimensões, é necessário que eu tenha que medir essas peças. E para fazê-lo, tenho que ter conhecimento das ferramentas paquímetro e ou domicrômetro. Essas duas ferramentas que iremos estudar, tanto o paquímetro quanto o micrômetro, veremos nesta aula e numa aula posterior. Nessa videoaula, iremos ensinar a você como fazer a leitura do paquímetro em polegadas. O paquímetro é um instrumento de medição muito utilizada para medir diversos objetos, tais como parafusos, porcas, tubos e entre outros. É importante também saber conhecer os elementos do paquímetro. O paquímetro, que são eles, os encostos, que servem para medir os lados externos das peças. As orelhas, que servem para medir o lado interno das peças. Aste de profundidade, essa serve para medir, neste caso, a profundidade de uma peça. Temos aqui a escala inferior graduada em milímetros e aqui a escala superior graduada em polegadas. Por último, temos o nonio e o vernier, que é a escala contida no cursor móvel do paquímetro. Que lhe permite uma precisão decimal de leitura, através do alinhamento dessa escala, com a medida da régua. Então, vamos lá. Observe, neste momento, apenas a escala superior em polegadas. Observe o zero da escala fixa e o número 1, que representa uma polegada. Veja que o zero, até uma polegada, existem 16 divisões. Vamos fechar o paquímetro e, em seguida, vamos para o primeiro traço. O primeiro traço representa um 16. Dica! Todo traço ímpar é na medida 16, ou termina em 16. Por enquanto, vamos fazer a leitura só dos traços ímpares. Vamos passar para o terceiro traço, que é 3,16. Vamos agora para o quinto traço, que é 5,16. Agora para o próximo traço, que é 7,16. O próximo traço é 9,16. Como você pode observar, o número ímpar ou o traço ímpar, diretamente já nos diz a medida. Estou no traço número 9, portanto 9,16. Vamos para o próximo traço, temos aqui o traço 11, então 11,16. Vamos para o traço próximo, o traço 13, então 13,16. E aqui, 15,16. Agora vamos fechar o paquímetro novamente e vamos, nesse momento, fazer a leitura dos traços com os números pares, ou dos traços pares. Prosseguindo, como temos aqui o primeiro traço, já que sabemos que é o 1,16, lógico que o segundo teria que ser 12,16. Porém, quando o número é par, aqui teremos que simplificar, 2,16. Simplificando, vamos ver como é que se simplifica. Teremos 2,16. 2 dividido por 2 vai dar 1. 16 dividido por 2 será igual a 8. Então, logo, aqui teremos um oitavo. Vamos para o próximo traço de número par. Temos aqui o quarto traço. Ele é 4,16. Simplificar. 4,16. 4 dividido por 2 é igual a 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Observe que só chegará ao fim dessa simplificação quando aparecer um número ímpar no dividendo. 2 dividido por 2 igual a 1. 8 dividido por 2 será igual a 4. Isso dará 1 quarto. Observe que chegou o número ímpar. Então, paramos por aqui. Continuando. Vamos para o traço mais adiante. Temos aqui 12,16. Portanto, vamos simplificá-lo. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Quando chegarmos no ímpar, aí então, vamos parar. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Portanto, chegamos na medida de 3 quartos. E assim por diante. Quando passar de 1 polegada, começaremos a fazer as leituras como se fosse no começo. Por exemplo, aqui tenho 1 polegada mais 1 traço. Então, logicamente, teremos 1 polegada e 1,16. Por enquanto, ficamos por aqui, porque terá muita informação, para que nós não nos percamos. Ok? Assistam novamente esse vídeo. Peguem um papel, um lápis, uma caneta. Refaçam o que eu passei no vídeo. Vou estar passando alguns exercícios, para que possamos dar prosseguimento ao paquímetro. Depois faremos medição de peças e entraremos no micrômetro também com os devidos exercícios. E até a próxima aula, se Deus assim os permitir. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto